Fala ai galera coelho aqui e olha que coisa bonita mas cheia de graça Adeus Mundo Cruel Caralho Agir Caralho tem uma batida ali Caralho WTF Vou voltar aqui deixa eu te mostrar meu bastão Não Não, cê é burro cara, que loucura, como cê é burro, que coisa abs... Que barco bonito, pera porra você vai me atropelar. Acho que deu uma leve bugadinha. Maldito bug. Esse meu carrinho é o melhor dos melhores. Olha um helicóptero, vou explodir. Esse é o filho da boa mãe que me atropelou de barco. Ai vacila ou lembra de mim. Você mesmo que me atropelou agora chupa essa. Vieram cobrar pensão alimentícia? Agora não. Obrigado galera pelo apoio que vocês estão me dando. E esse vídeo é uma comemoração dos 500 inscritos no canal. Estou muito feliz com o resultado que vem dando meus vídeos. Vamos estuprar o botão de like nesse vídeo e bater a meta de 20 likes. Tchau. 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 Tchau.